Olá amigos da Masterfil, mais um vídeo que eu gravo aqui, dessa vez eu trouxe pra vocês essa faca pra corte de espuma perfil em espuma, é isso aí, é aqui na Masterfil tá aqui ó qualquer orçamento você pode mandar no nosso atendimento whatsapp ou entrar lá no nosso site www.masterfil.com.br é isso aí, facas para corte de espuma a Masterfil agradece a sua audiência